Coincidentemente, era uma coisa que a gente estava discutindo antes, o senador Romero Juca colocou ontem lá uma emenda, eu espero que ela seja bem sucedida na sua tramitação, desonerando na área rural, inclusive serviço. Além da construção de rede que já estava na medida provisória, a questão dos equipamentos que também já estava, ele está propondo desonerar serviços, então ficaria sem impostos federais a internet e a telefonia rural. Eu acho que isso com certeza ajuda a viabilizar e acelerar. Eu acho que é um desafio extraordinário para fazer essa infraestrutura, mas é uma dívida que nós temos com o país, nós precisamos resolver isso. A questão do agronegócio, da agricultura familiar, as famílias que moram em pequenos distritos, é muita gente que ainda está sem a prestação de serviço. Estou apostando que isso vai ser... Você não sei se há alguma semelhança com o que tem sido proposto, uma PNBL, uma coisa que vale para todas as áreas? Vale, não possível. Olha, essa emenda, nós conversamos com o senador Jucares, esteve aqui duas vezes, conversando com ele, digamos assim, até como ele tinha a disposição de fazer, nós assessoramos na questão da redação e eu não sei como é que vai ser a tramitação lá dentro, se vai prevalecer, enfim, mas eu quero dizer que sou favorável e ela significa o seguinte, que para a internet e telefonia rural seriam desonerados pelo prazo de cinco anos e meio, até 2018 seria desonerado de tributos federais, quer dizer, só fica o ICMS, que é uma parcela maior, mas com certeza é uma desoneração importante. Agora, essa desoneração, é PIS, COFINS, é... As taxas do FUS com o TEL? Não, mas tem as taxas, né? Ah, mas tem as taxas com o FUS com o TEL? É uma boa desoneração, eu diria, porque assim, vai significar uma possibilidade do consumidor pagar menos do que se... bem menos. Vale a sua... O TEL, FIS, COFINS, PIS, COFINS. Para ser 450. Vale só essa desoneração para 450? É, a emenda diz exatamente isso. Ah, porque é que existe a qualidade de uso de 450 a mais, quando repartiu para as empresas, o edital não é claro, ele deixou isso previsto, tem que ser usado de 450 para fazer a telefonia. Ele abre a perspectiva de usar o... O edital abre essa perspectiva, mas a emenda do senador Jocá é específica para o uso da infraestrutura de 450 a mais a mais. Obrigado. Obrigado.